UOL Palmeiras Fala Pedro, Danilo, pessoal acompanhando o podcast, prazer aqui estar com vocês mais uma vez E estou também com o nosso colunista Danilo Lavieri, fala Danilo, tudo bem? Salve, salve pessoal, tudo bem? Como sempre eu digo, um prazer participar com vocês do podcast de Palmeiras E bom, semana passada a gente recebeu aqui o nosso colunista Bruno Andrade E ele disse durante o podcast que ele achava que o Abel dificilmente terminava o ano no Palmeiras E a gente foi muito xingado nas redes sociais por causa disso, realmente xingado, com ofensas Então começo perguntando pro Ferre, o Abel volta nessa quinta, isso tá certo já, né? O Abel chega essa semana e volta a dar treino pro time Exatamente, por enquanto ele volta A previsão é de que ele saia de Portugal na quarta-feira No fim da noite, pra chegar no Brasil de manhã, na quinta-feira Ele vai ter que novamente contar com o avião da Lila Pereira Da patrocinadora e da conselheira do clube Por conta das dificuldades pela pandemia, né? Os voos entre Portugal e Brasil estão mais restritos E aí a forma que ele encontrou, assim como foi na ida Em que ele chegou ao Portugal pra passar as duas semanas com a família Pelo avião da Lila, ele também vai voltar da mesma forma Então, por enquanto sim, ele volta quinta-feira Vai iniciar a preparação e aí ele vai terminar a preparação Pro jogo da Recopa, que é por enquanto o único jogo que o Palmeiras tem agendado certo É o jogo da Recopa contra o Defensa e Justiça No dia 7 de abril, o primeiro jogo Depois tem o jogo com o Flamengo, dia 11, pela Supercopa do Brasil E o outro jogo com o Defensa e Justiça, dia 14 São jogos que o Abel vai preparar E é o que vai acontecer depois, sabe Deus, inclusive no calendário, né? A gente não sabe se vai ter, quando voltaremos a ter o Campeonato Faltista, né? E, Danilo O segundo grupo de atletas, o último grupo que falta se apresentar Também volta do recesso essa semana, é isso? Agora o Palmeiras vai voltar a treinar completo Mas é sempre aquela dúvida que o Ferri levantou agora, né? Como que vai ficar o calendário? Agora a Federação Paulista apresentou a ideia de fazer jogos depois das 8 É tudo um pouco confuso esse brasileirão, o paulistão Enfim, nosso calendário de uma maneira geral Acho que até por isso também tem um pouco da opinião do Bruno Que você disse que gerou xingamentos aí Contra o podcast do Palmeiras Acho que tem um pouco de tudo Porque além do Abel estar um pouco, digamos, insatisfeito Com a atuação do Palmeiras no mercado Por falta de algumas contratações De não ter aquele camisa 9 Que o Abel tanto queria para o elenco Fica essa confusão que o futebol brasileiro É um cara desmotiva, digamos assim É até normal a gente imaginar o cara Que está acostumado a ter feito carreira na Europa Sofrendo tantos problemas Para manter um time no Brasil Não conseguiu treinar o time também Durante muito tempo É muito complicado É complicado mesmo E você citou aí a questão do camisa 9 O Ferro, o Borré já era, né? Ele não vem mais Existe um plano B? Existe algum nome? O Palmeiras está se movimentando nos bastidores? Você tem alguma informação sobre isso? Essa busca continua? Pelo menos dá para dizer para o torcedor Que a busca continua? Ou é possível que a própria busca por um camisa 9 Nesse momento esteja encerrada? Não, encerrada não O Palmeiras está buscando um 9 Pode acontecer de o Palmeiras terminar sem um 9 Por conta das possibilidades de negócio O Palmeiras sondou alguns nomes O Tiquinho Soares, por exemplo A gente já noticiou aqui O Palmeiras sondou Viu que era uma condição Que eram valores altos Sebastião Ferreira também Foi um jogador que o Palmeiras sondou Então o Palmeiras abriu o leque De opções do Palmeiras Tinha buscado muitos nomes Mas não encontrou ainda O formato de negócio Que considera ser o ideal Para conseguir reforçar o elenco Sem prejudicar as finanças Como chegou o momento Em que eles entenderam que Contratar o Borré seria muito complicado Do ponto de vista de bancar aquele salário Aquele contrato, na verdade Porque além do salário Também tinham as luvas Num cenário em que a gente está ficando Cada vez mais incerto Por conta da pandemia Que voltou muito forte no Brasil Os campeonatos parando Você não sabe Como é que vão ficar Suas receitas agora No ano de 2021 Então o Palmeiras Quer um atacante Um centroavante Que caiba no seu orçamento Está procurando Mas tem gente no Palmeiras Também que já não descarta A possibilidade Que de repente Não venha esse jogador Querendo ou não Palmeiras ali No meio do ano Por enquanto Tem Borre e Davidson Que encerra empréstimo Não estou dizendo Que eles vão voltar Que a comissão técnica Já decidiu a volta deles Mas de repente Num caso de necessidade Pode ser que eles decidam Por algum deles Para retornar Até o Abel Já contou Que teve uma conversa Com o Borja No fim do ano Uma conversa Até que não foi muito legal Porque o Borja Meio que condicionou O retorno dele A ser inscrito Para jogar O recente da Libertadores E o Abel falou Eu não vou fazer isso Você chegando Para te inscrever Para jogar Dali dois dias Vou tirar alguém Que participou comigo De toda a campanha Mas de repente Pode ser uma necessidade Porque o Palmeiras De fato Tem encontrado problemas Porque a ideia do Palmeiras Agora Diante dessa nova incerteza Por conta do coronavírus No calendário No futebol brasileiro É não gastar demais Não comprometer as finanças E aí vai ser complicado Vai ter que ser bastante criativo Para encontrar um centro avante Que caiba No seu orçamento Embora esteja procurando Com bastante afinco No mercado E Danilo Por que Que existe essa vontade Tão grande Do Abel Em contar Com camisa nova O Luiz Adriano Hoje é um dos Dos melhores Camisas noves Que a gente tem No futebol brasileiro É por causa da idade dele É para jogar junto Com ele É para poder Ter um revezamento Por que Essa prioridade É Na verdade É para ter opção Mesmo O Abel Já se assustou Com o calendário Quando voltou Quando se apresentou E agora Quando vai voltar Ele já sabe Mais ou menos O que tem pela frente E tem certeza Que só um camisa nove Não é suficiente Para disputar Toda temporada Se a gente for pensar Nas outras opções Do Palmeiras O Palmeiras Tem só o Luiz Adriano De camisa nove Nove mesmo Porque Tem o William Que pode fazer A função por ali Mas gosta mais De jogar pela ponta Tem o Rony Que já foi utilizado Por ali Tem agora Papagaio Ou Rafael Como ele prefere Gabriel Silva São jogadores Que podem fazer A função por ali Mas ainda não Estão exatamente Prontos Então o Abel Precisava de alguém Para poder contar No revezamento E até para incentivar O Luiz Adriano Na concorrência interna O Abel Tem esse mantra De gostar De incentivar Competição Nas mesmas posições Pelos jogadores Do mesmo time Então ele vê Com essa necessidade Sem contar Aí Isso o Abel Não falou nas entrevistas Mas a gente pode Acrescentar aqui Com o fato Da observação E Por cobrir De perto O time O Luiz Adriano Não é exatamente Confiável No aspecto físico É aquele jogador Que por muito tempo Teve problemas Musculares E que foram recorrentes Teve que ser poupado Ficou de fora Em momentos decisivos Então lógico Também tem essa questão Que acaba deixando O Palmeiras De sobreaviso Na questão Do Camisa 9 E só complementando O que o Danilo Falou sobre o centroavante A ideia do Abel Era ter Três centroavantes No elenco E ele já deu Uma amenizada Porque a princípio A impressão É que o Palmeiras Teria que contratar Dois centroavantes E aí O Abel Já falou Não Traz um centroavante A mais E aí O outro terceiro jogador Eu coloco Das categorias de base Tem o Rafael Belias Que está vendo Se vai ficar ou não Tem o Gabriel Silva Que era do Sub-20 Também Está tentando se firmar Então o Abel Deseja ter Três centroavantes No elenco Mas ele já demonstrou Que se trouxer Um do mercado O terceiro Ele consegue complementar Sendo das categorias De base Aí Ferre Você estava falando Do Borja Eu acho que o Borja É um jogador Que se ele não correspondeu Às expectativas Até pelo preço Que o Palmeiras pagou Não dá para dizer Que ele foi péssimo No Palmeiras Olha Eu sou bem crítico Assim Eu acho que o Palmeiras Errou Primeiro ponto O Palmeiras errou O Palmeiras foi muito No embalo ali De pressão da torcida Foi num Desespero ali Óbvio que era o nome Do mercado ali Todo mundo queria ele Mas já Um ponto Principal Ele veio para substituir O Gabriel Jesus Ele não tem nada a ver Com o Gabriel Jesus O jogo dele é totalmente Frente do Gabriel Jesus Não tem nada a ver Então Já é uma questão A partir daí Foi um valor investido Muito alto Até um contrato Que tinha depois Aquele gatilho De comprar mais 30% Se não fosse negociado Eu acho que A passagem do Borja Não foi boa Não acho que ele Seja a solução Até alguns amigos Palmeirenses Sempre falam assim Já que está com dificuldade Traz o Borja Eu não acho que o Borja Vai resolver problemas No Palmeiras Mas não A ideia realmente Eu acho que A ideia inclusive No Palmeiras É primeiro de tudo Tentar amenizar O prejuízo Da negociação Porque o Palmeiras Sabe que E é um jogador Que foi contratado Com a porte da Crefisa Então É um daqueles jogadores Que o Palmeiras Vai ter que devolver O valor para a Crefisa E é um valor alto É um valor de Praticamente 40 milhões De reais O pacote todo Então Eu acho que Mais do que pensar Em um retorno dele Alguma coisa assim Eu acho que é melhor Amenizar O prejuízo Porque Tudo bem Ele trabalhou com técnicos Que não tinham Estilo de jogo Que facilitavam para ele Como o Cuca Filipão Que era um jogo Mais direto E aí o Davidson Se dava um pouco melhor Mas eu não Vejo o Borja Sinceramente Como uma solução Eu não usaria o Borja Eu vou pedir Para você segurar A gente vai dar um intervalo Daqui a um minutinho A gente volta E eu vou perguntar Também sobre o Borja Para o Danilo Posse de Bola É o podcast Semanal Do All Esports Sobre futebol As segundas E sextas-feiras Eu, Eduardo Tironi Converso com Juca Kifuri Mauro César Pereira E Arnaldo Ribeiro Sobre o que há De mais importante No esporte favorito Do país Você pode ouvir O Posse de Bola E outros programas Do UOL Em UOL.com.br Barra Podcasts No Youtube E também Nas principais Plataformas De distribuição De podcasts Fala galera Estamos de volta Aqui com o podcast UOL Palmeiras A gente estava discutindo Se o Borja Pode ser aí Uma solução Para essa busca Do Abel Ferreira Por um camisa 9 O Thiago Ferre Nosso setorista Acha que não Danilo Você concorda? Você tem a mesma avaliação Da passagem do Borja Pelo Palmeiras E você acha Que ele não deve Ser aí cogitado Como uma aposta Concreta Para suprir Essa carência Por um camisa nova Eu acho que o Borja Ele foi Diretamente Prejudicado Pela questão Do preço Do negócio Se tivesse tido Um atacante Contratado Para compor Elenco Na época Para poder Entrar Em alguns Jogos específicos Ele não teria Tantas críticas Como se tem No momento Tem um outro Aspecto Que aí também Mais uma vez De convivência De treino Essas coisas Que eu e o Thiago A gente conseguiu Ver de perto É a questão Da disposição Do Borja Mais do que A questão técnica O Borja Parece que está Acho que para usar Uma expressão Bem clara Está sempre No mundo da lua É o cara Que está ali Naquele Palmeiras E Penharó Aquela briga No campo Comendo Solta Todo mundo Trocando Soco e chute E a câmera Flagro Borja Andando Olhando para o céu E aí eu uso Essa situação extrema Que é ver os colegas Tomando porrada E não fazer nada E ele Ele aplica isso Para o resto Da vida dele Nos treinos Digamos assim Então é Final Ele está olhando para o céu É primeiro jogo Ele está olhando para o céu É treino É bronca do Felipão Do treinador Que seja Parece que ele Não assimila muito bem Então eu acho que tem Esse problema Mas dadas as circunstâncias Considerando que o Palmeiras Não tem conseguido Achar um camisa nova Já tem contrato Com o Borja E que o Abel Fez milagre Com 90% Do elenco 95% Ele perdeu as batalhas Com o Ramires E Lucas Lima O resto Ele conseguiu melhorar Eu diria Que daria Para fazer um teste Para ver Para ver Chegar para ver E falar Bom Ganhar Libertadores É fácil Ganhar a Copa do Brasil É fácil Eu quero ver Fazer o Borja Jogar bola Vai lá Abel A bomba é sua Eu acho que Um ralho teste O Borja Me chama a atenção Aqui Ele desde que Foi para o Rúnior Barranquilla Ele tem 29 gols Em 51 jogos Então a média De gols Alta Você não acha Ferreira Que talvez O Abel Seja o cara Que pode conseguir Extrair Ou colocar a cabeça Do Borja No caminho certo Para que ele jogue No Palmeiras Pelo menos em termos De gols Repito O futebol Que ele tem Sempre que ele joga Por clubes colombianos É pode ser Pode ser De fato É o que o Daniel falou Essa parte anímica Essa parte mental É um problema mesmo Do Borja Porque passava técnico Técnico Atrás de técnico Era uma dificuldade Muito grande De mobilizar Realmente O Borja Aquilo que por exemplo Tinha técnico Como o Filipão O Deverson Chegava O Deverson Já estava Já estava dando Carrinho na placa Ali no aquecimento Então Isso era uma coisa Que o Deverson Tinha uma vantagem Em relação ao Borja E aí tinha os exageros De tudo que aconteceu Com o Deverson Aquelas expulsões Absurdas Enfim Tudo aquilo Que a gente sabe Do pacote Mas o Borja Tinha essa dificuldade Eu lembro inclusive O Borja chegou Como o grande reforço Do Eduardo Batista Antes do Eduardo Batista Saiu do Palmeiras E o Eduardo Durou 4 ou 5 meses No Palmeiras Ele já estava Com o Borja no banco Ele já tinha encontrado Essa dificuldade O Kuka também Quando chegou Encontrou essa dificuldade Na disputa com o Deverson O Deverson ficou Na frente com o Filipão Então Esse seria O grande Grande trabalho Do Abel Pelo fato De o Abel Não ser um cara Que joga Tanto a cara de futebol Que precisa Da casquinha Do jogador Para fazer mais o pivô É possível Que de repente O Borja Tenha números parecidos Contido em 2018 Foi a melhor temporada No Palmeiras Especialmente Quando o Roger Machado Estava no Palmeiras Ele se não me engano Fez uma temporada De perto de 20 gols Então foi uma temporada Boa do Borja E mesmo quando o Filipão Chegando Ele revezando ali Em jogos de Copa E jogos de Brasileirão Com o Deverson O Borja fez alguns gols O estilo de jogo Talvez ajude um pouco Mas É bom Se voltar É bom entender Que não dá para tratar Como salvador da pátria Que vai ser um processo De recuperação E recuperação pesada É um dos casos Mais importantes Mais difíceis Inclusive eu acho Para o Abel recuperar Porque no caso Do Borja No Barranquilla Eu acho que também Tem a questão De estar em casa O clube de infância dele Ele é torcedor Ele está feliz lá Aqui é uma situação Bem diferente É um outro país Enfim Pela descrição de vocês Lembra um pouco O caso do Centurion No São Paulo Era nítido Em treino Você olhava para o cara Você percebeu Que o cara não estava feliz lá O cara não estava à vontade O cara não tinha conseguido Construir uma relação Com os companheiros Acho que é uma situação Meio parecida Sim Eu lembro Ele tinha uma relação Boa com o Mina Mesmo o Guerra Que ele jogou junto Foram campeões Da Libertadores juntos Era até engraçado No começo deles No Palmeiras Eles não eram muito próximos Assim no dia a dia Depois acho que acabou Que eles se aproximaram mais Óbvio que eles Têm mais afinidade Mas De fato É um ambiente estranho Para ele Agora ele está perto Da família É o clube que ele sempre Torceu Enfim Tudo isso pesa E foi uma coisa Que o Palmeiras Não conseguiu resolver Ali quase três anos Com o Borja O Palmeiras não conseguiu resolver esse problema E não é só a busca Por um Camisa 9 Que está Mais truncada A situação com a Demir Também não está se resolvendo Está quase virando Uma novela Danilo Você sabe Você tem informação Sobre em que pé Está essa negociação Se ela esfriou de vez Se ainda as conversas Estão acontecendo É Ontem Deu o presidente Da América Mineira Deu entrevista Dizendo que estava No 0 a 0 Essa foi a expressão Que ele usou Porque o Palmeiras Está querendo contratar E conta muito Com a vontade Do jogador De jogar pelo Palmeiras E de ir Trabalhar ali No convencimento Com a diretoria Do América Do América Por sua vez Quer dinheiro Por mais que o Palmeiras Fale que não esteja Em condições De gastar muito dinheiro Que está em crise Que apertou os cintos Se está isso Se essa situação Está assim Para o Palmeiras Campeão da Libertadores Campeão da Copa do Brasil Campeão do Paulista Tido como um dos times Mais organizados E ricos do país Imagina como está Para a América Mineira Então a América Mineira Está fazendo a dele Jogando duro Na negociação E querendo Uma grana Que o Palmeiras Não está disposto A desembolsar Nesse momento E aí vai ficar Aquela novela Que a gente conhece Jogador Que não joga Porque senão Não pode disputar A competição Depois pelo Palmeiras Que também não vai Porque não está focado O treinador Não quer contar É aquela confusão Eu até fiz Um breve comentário Sobre o Ademir Também no meu blog Que o Ademir É aquele jogador Que pode até Dar uma opção extra Para o elenco E tudo mais Mas não é exatamente Uma prioridade Não vai resolver Os principais problemas Do Palmeiras É o jogador Que vai ser mais uma opção E aí o Abel Disse Ah é um cara Que joga pela ponta Canhoto Que vai me ajudar Não tem um elenco Tudo bem Isso é verdade Mas sinceramente Considerando que o Palmeiras Está aí Com dificuldades Acho que o Palmeiras Podia focar os esforços Em achar logo Um camisa 9 Em achar também Um meia criativo Que ajude ali Não um volante Não um camisa 5 Ou um camisa 8 Um camisa 10 mesmo Um cara que consiga Melhorar a criatividade Do time E não buscar O Ademir Mas é aquela É aquela história O título Ele Os títulos recentes Conquistados pelo Palmeiras Eles acabam dando margem Para a diretoria Ficar mais calma E achar que está tudo bem Acho sim Que o Palmeiras Tem um bom time Que dá para brigar Mas acho que A atuação no mercado De fato Não está sendo das melhores É E Fé O Danilo Estava falando De contratação De volante A contratação relevante Do Palmeiras Até agora É o Danilo Barbosa Por enquanto É a única Você acha que pode Esse mercado Esse mercado Não termina Porque a gente Já começou No meio da temporada Porque não teve A janela tradicional Mas você acha que O Palmeiras pode Acabar decidindo Seguir com esse elenco Considerar esse grupo Fechado E partir Para a disputa No restante da temporada Com esse grupo E ponto final Olha Por aquilo que a gente ouve Conversando com as pessoas No clube Vão ter ainda Algumas poucas Movimentações No mercado Então O que eu entendo Nesse momento Como poucas Movimentações No mercado Um centroavante O Palmeiras Não vai ter como Não contratar um centroavante Vai ter que trazer Um jogador Pelo menos Mesmo que encontre Algum jogador Com um empréstimo Com opção de compra Alguma forma Como foi o próprio Danilo Barbosa Mas vai ser muito difícil O Palmeiras Não ter um centroavante Diante de tudo Que o Abel Fala É a única posição Que o Abel Fala abertamente Essa não tem como Eu preciso ter Mais um jogador E além disso Essa questão Do Ademir Que é uma negociação Que já está em curso O Palmeiras entende Que precisa de um pouco Mais de profundidade Ali entre os pontas E o Ademir E o Ademir É um canhoto Um jogador Que não tem Hoje no elenco Então eu vejo Como essas duas Posições O Palmeiras Vai tentar Negociar Vai tentar Contratar O Ademir Resolver Essa negociação Com o América E buscar um centroavante Para agora É o que eu vejo Não acho Por exemplo O Palmeiras Chegou a conjuntar Um lateral esquerdo Agora com a volta Do Vitor Luiz Até porque É um lateral esquerdo Para ser reserva Com a volta Do Vitor Luiz E a situação Do mercado Acho que o Palmeiras Não vai fazer um investimento Neste momento Por um jogador Na posição E essa questão Do meia O Danilo Tinha publicado Até o Palmeiras Teve interesse No Otávio No jogador do Porto E a negociação Não deu certo Ele acabou renovando Então É um jogador Também que seria Um gasto mais elevado Então por isso Hoje eu vejo Como mais factível O Palmeiras Trazendo dois atacantes Um para a ponta E um centroavante É isso aí Valeu Ferre É isso aí Palmeirense Esse foi Mais um episódio Do nosso podcast Uau Palmeiras Teve a apresentação Minha Pedro Lopes Hoje a gente contou Com a participação Do Thiago Ferri E do Danilo Lavieri A edição de áudio Do Amir Menegassi E a coordenação Do Bruno Doro E da Juliana Carpanense Segue aqui com a gente Na terça-feira que vem A gente está de volta Talvez com o novo Centroavante Do Palmeiras Ou com muitas Outras informações É isso aí Valeu Tchau 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 Tchau